Bem, eu acabo de assistir aquela paródia do grupo Porta dos Fundos, que se chama A Primeira Tentação de Cristo. É um episódio que trata da volta de Cristo quando estava ali no deserto, e Cristo volta para a casa dos seus pais, Maria e José, na companhia de um namorado, enfim, que ele encontrou no deserto. E aí o que está acontecendo é um grande vozerio que diz respeito a ofensas religiosas e tudo mais. Quanto à qualidade dos atores, não há dúvida de que é a melhor possível. Embora não seja um humor que muito me agrade, porque eu sou da era dos imensos humoristas e comediantes nacionais, como Chico Anísio, como José de Vasconcelos, o próprio Jô, que ainda está aqui, entre nós, eu prefiro um humor mais delicado, digamos, mais apurado. Porque não existe um humor bom e um humor ruim. Existe um humor que seja engraçado. E esse tipo de humor, ao meu ver, não é algo assim extremamente engraçado. Mas quanto às críticas, né, de que não se respeita a religião, não se respeita a filosofia tal ou qual, eu estava me recordando que em 1922, aqui perto de casa, no Teatro Municipal, em São Paulo, houve a Semana de Arte Moderna, onde uma turma dos maiores expoentes, né, da cultura nacional, resolveram se reunir lá durante quase uma semana completa, para valorizar a cultura brasileira, tanto na pintura, quanto na poesia, como na literatura, nas artes plásticas, que estava sendo muito, durante muitos, mais de dois séculos ali, influenciada pela cultura europeia, mais notadamente a francesa, a inglesa e a portuguesa. E aí, foi, na época foi um escândalo, embora fosse em 1922, foi um escândalo, quando as pinturas de Anita Malfatti foram apresentadas, quando Oswald de Andrade chamou Castro Alves de batateiro épico, né, quando chamaram Olavo Bilac de sapo boi, enfim, coisas assim absurdas e ofensivas, que para a época, se guardarmos as proporções, não é muito diferente do que está acontecendo hoje, com relação à grita contra as ofensas ao cristianismo, tanto como religião, quanto como em filosofia. Agora, o que acontece? A religião é sempre algo dubitável, diferente da fé. Quando você tem fé, você não tem dúvidas. Quando você tem religião, você sempre tem dúvidas. E quando não as tem, alguém coloca as dúvidas na sua cabeça. E, então, esse negócio da arte, por exemplo, como já falei várias vezes, a arte, ela não pode ser censurada, nem condenada aos grilhões, nem à morte, porque a arte, ela tem que ser livre, sob todos os aspectos, tanto a boa arte, quanto a arte ruim, como pode ser essa arte do grupo Porta dos Fundos. Pode ser até considerada ruim, mas é o máximo que pode ser considerada. No que diz respeito novamente à religiosidade, o pobre Cristo não foi respeitado, nem quando estava vivo, muito menos seria respeitado agora, assim como fizeram, como fazem até hoje, com Buda, com Maomé, com Zé entra, com as deindades védicas indianas e tudo mais. Então, por isso, a arte deve ser sempre preservada, quer a memos, quer não. Então, vamos lá.